Esta sessão foi dedicada ao Pacto Ecológico Europeu e a sua racionalidade no modelo industrial e no modelo económico europeu. O Insure Hub está de parabéns com esta terceira conferência e está de parabéns não só pelo aquilo que está a acontecer em termos de apresentar aquilo que são as tecnologias e o conhecimento necessário para esta transformação, mas também para promover, como aconteceu neste painel, para promover uma discussão assente em premissas robustas, em investigação e que permitiu que a audiência pudesse compreender exatamente quais são as questões e a sua interligação em termos da consecução dos grandes objetivos que temos pela frente e dos grandes desafios que temos pela frente. Legenda Adriana Zanotto